Porque após o Ministério da Saúde incluir crianças de 5 a 11 anos no calendário de vacinação contra a Covid-19, o governo do estado aqui de Mato Grosso do Sul afirma que está esperando aí apenas o envio da remessa dessas vacinas apropriadas aí para as crianças para começar então a imunização desse público-alvo. Mato Grosso do Sul deve receber na próxima semana o primeiro carregamento de vacinas da Pfizer destinadas às crianças de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde incluiu o grupo nesta semana. O governo do estado ainda não divulgou como será o calendário de vacinação e alega que está somente aguardando o recebimento dos imunizantes para fazer essa divulgação. A secretária de Saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio, argumenta que também espera definições estadual e federal. São muitas informações e a gente vai aí trabalhando com essas novas doses, com essas populações de acordo com a liberação do estado. Então de acordo com essa liberação a gente trabalha. Eu acredito que essa nova população ela seja contemplada agora a partir de janeiro. O previsto é que a vacinação comece por crianças indígenas, quilombolas, com comorbidades e deficiência permanente ainda neste mês de janeiro. Em todo o estado, por volta de 291.800 crianças nesta faixa etária estão aptas a se vacinarem contra o novo coronavírus, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. No caso, as crianças com comorbidades, deficiências permanentes, os indígenas, os quilombolas. Também recomendamos que sejam priorizadas as crianças que vivem lá com pessoas com alto risco para evolução grave de Covid-19. Embora as crianças possam ter doenças assintomáticas, óleos sintomáticas, elas podem transmitir. Então seria uma proteção a mais dessas pessoas imunossuprimidas e esses adultos, que embora eles estejam também imunizados, isso não impede que eles possam ter outra infecção. Então é o cuidar. Apesar de não ter data certa para começar a imunização das crianças, a expectativa é de que a campanha inicie ainda na segunda quinzena de janeiro. O intervalo entre as doses, no entanto, será maior do que para adultos. E com isso, os pequenos devem retornar às escolas sem o esquema vacinal estar completo. E nas crianças tem algo que nós trazemos a maior, como foi bem apresentado ontem, as crianças elas têm sim um risco de melcardite, é um risco, é raro, mas nós queremos que esses riscos nessas nossas crianças sejam o menor possível. Nós queremos minimizá-lo ao máximo. E os trabalhos demonstram que, se a gente ampliar esse espaço de tempo, que for acima de 21 dias até 8 semanas, esse dá uma maior proteção para se ter esse efeito adverso. Então, por isso que o Ministério da Saúde, além desses trabalhos feitos em adultos, nós também temos esses trabalhos que demonstram que o risco dessa criança, se porventura desenvolver o amilcardite, ele é menor se tomado com o intervalo de 8 semanas. A primeira remessa de vacinas chegará em 13 de janeiro com 1 milhão 248 mil doses. Outra novidade é que o Ministério da Saúde desistiu de exigir receita médica para aplicação da vacina. Agora, será preciso apenas a autorização dos pais. E caso eles estejam com a criança no momento da imunização, aí fica dispensada a apresentação do termo de autorização por escrito.